É o bailão do musical Tony Matias, e quem quiser assistir esse baile, Tony Matias, só tá acessando o musical Tony Matias ao vivo no Youtube, a partir de quarta-feira que vai estar ao vivo, Tony Matias. É verdade, companheira. O grande arraiá que encontreta na festa de São João Batista, aqui na paróquia São João Batista. Valeu, pessoal, vamos lá. Entra lá e se inscreve, Tony Matias, musical show no Youtube. Mulher gaúcha, é flor do campo, o teu encanto me fascinou, coração bate quando te vejo, sinto o desejo me dá calor. Mulher gaúcha, é flor do campo, o teu encanto me fascinou, coração bate quando te vejo, sinto o desejo me dá calor. Mulher gaúcha, é dançadeira. Jante de baleira, seja o que for, ouça grandeio. Quando tu dança, também balança este cantor. Mulher campeira, fico pensando, imaginando o teu sabor Fica corada na mesma hora, quando namora o cantador Mulher campeira, fico pensando, imaginando o teu sabor Fica corada na mesma hora, quando namora o cantador Mulher moderna, maravilhosa, joia preciosa, que tem valor O tecladinho do teu sorriso, tira o juízo do tocador Mulher moderna, maravilhosa, joia preciosa, que tem valor O tecladinho do teu sorriso, tira o juízo do tocador Mulher gostosa, é fandangueira, é uma fogueira para o amor Quero de novo, teu beijo quente, lindo presente pro sonhador Mulher gostosa, é fandangueira, é uma fogueira para o amor Quero de novo, teu beijo quente, lindo presente pro sonhador Alegria, 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 moça Mulher gostosa, é fogueira, alegria, 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 alegria Alegría, alegría, bozada Alegría, alegría, alegría